Ricardo e Camilo, vamos de novo à Assembleia da República, onde está a falar agora a Elisa Apolónia dos Verdes. Isabel Damasio, vamos então às declarações. O que o Governo veio fazer foi reconfirmar o falhanço rotundo das suas políticas. Porque os sacrifícios medonhos e profundamente injustos que o Governo pediu e continua a pedir aos portugueses era, a caso todos nos consigamos lembrar, para cumprir um déficit e uma dívida que o Ministro hoje veio dizer que não conseguiu cumprir e não consegue cumprir. E nós dizíamos isso desde o início, com estas políticas de austeridade que contraem a procura interna, retiram, roubam poder de compra às pessoas e, portanto, delapidam a nossa economia, este só podia ser o resultado. E aquilo que o Ministro vem dizer é que o caminho a prosseguir vai ser o mesmo. Ou seja, vão continuar a roubar as famílias portuguesas, vão continuar a delapidar a nossa economia e, neste sentido, a produzir mais desemprego. E, portanto, um anúncio de um alargamento dos prazos para cumprimento do déficit, automaticamente deveria ser acompanhado de um alívio de medidas para as famílias portuguesas. Esse alívio não foi anunciado, muito pelo contrário, é tudo a agravar justamente a situação das famílias portuguesas. Nós não podemos aceitar isto. E o grande apelo que os verdes fazem é, obviamente, que os portugueses não aceitem de todo estas medidas, que depois vêm floreadas com um conjunto de medidas quase insignificantes, que o Governo devia ter vergonha até do seu anúncio, e há coisas concretas sobre as famílias portuguesas que são anunciadas tão pormenorizadamente. Há outras, designadamente sobre o grande capital, que são anunciadas de uma forma absolutamente genérica e nada quantificáveis. Mas, quando o Governo, por um lado, a esse grande capital, aquilo que faz é, de uma forma direta, beneficiar, e depois vem com estas medidas extraordinariamente gerais, fingir que os está a atacar, quando não está a atacar absolutamente nada e, portanto, continua a atacar sempre, sempre, sempre os mesmos. Isto é cansativo e é, obviamente, inaceitável. O PSPS, há pouco, avançou para um pedido de audiência com o Presidente da República. Espera alguma coisa de Cavaco Silva nesta fase? O Sr. Presidente da República, segundo aquilo que todos nos apercebemos, tem apoiado profundamente estas medidas. O que é que se pode esperar do Sr. Presidente da República? Eu, com franqueza, não sei. Da Presidência da República, com franqueza, não temos visto grande ajuda, nem se vislumbra grande ajuda. Às vezes, algumas declarações genéricas, mas em termos de medidas concretas, é sempre a apoiar aquilo que este governo tem anunciado. São os sentimentos dos verdes e já temos aqui...